Olá, meu nome é Joyce, eu sou comerciante aqui do município há muitos anos. Quem conhece sabe, acompanha o trabalho da minha mãe há muitos anos aqui na cidade e a maioria dos moradores já sabem o que a gente está passando, as dificuldades. A minha mãe está há 11 dias hospitalizada, há 8 entubada. Infelizmente esse vírus bateu na nossa porta e a gente só começa a acreditar que o negócio é realmente grave quando ele chega na nossa forma. A gente imaginava que não ia chegar. Ela ficou por um tempo guardada, ela ficou por um tempo cumprindo as restrições que precisavam, mas em algum momento houve um vacilo e infelizmente 4 pessoas na minha família foram contaminadas. Os demais estão bem, mas a minha mãe está numa situação grave e a gente fica aqui todo dia sofrendo com essa angústia, essa ansiedade, esperando uma ligação que só vem uma vez por dia e a gente não tem o que fazer se a gente pudesse interferir, mas não pode. Então assim, o meu recado para a população em geral, para as pessoas, é que tomem muito cuidado, que respeitem as normas, que realmente higienizem suas mãos, que usem as máscaras no comércio, porque é um local onde todo mundo frequenta e é muito perigoso. Vocês só vão conseguir entender isso se em algum momento vocês chegarem a passar e eu não desejo o que nós estamos passando para ninguém. essa angústia, esse mal-estar, essa ansiedade de saber que uma pessoa que você ama tanto está passando por isso. Então nesse momento o meu recado é esse. Fiquem firmes, mantenham as regras, obedeçam as restrições, mesmo que seja difícil, a gente precisa continuar encarando para tentar superar essa pandemia. Cariri Unida contra a Covid-19